Um dos últimos golpes da praça envolve uma das instituições de maior credibilidade da nossa sociedade, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná. A prova é esta ligação, que foi gravada por um advogado de Curitiba. Nela, a golpista usa o nome do presidente da OAB para convencê-lo a fazer uma doação em dinheiro em apoio a uma causa nobre. Estou ligando e falando com você graças ao nosso grande amigo comum que a gente tem aqui na Noronha, da OAB, né? Sei. Que a gente está fazendo uma campanha junto com o pessoal da OAB para crianças com câncer. Com o voluntário que ele sai de crachá, que leva recibo, que tem telefone, endereço. Aí eu deposito o dinheiro aonde? O voluntário vai até o senhor. No fim da conversa, ao se recusar a colaborar financeiramente, o advogado recebe uma ameaça. Eu não vou contribuir. O senhor ajudar uma criança para o senhor é difícil? É. Não é nessa situação aqui, é. A gente vai estar aí próximo, né? Por isso que eu liguei, mas tudo bem, a gente diz que o senhor não pode ajudar. Sim, senhora. Pode avisar quem você quiser. Entre as providências tomadas pela presidência em relação ao caso, estão a abertura de uma investigação criminal e a divulgação de um comunicado de alerta. Fizemos uma representação criminal, pedido de abertura de inquérito policial, para que seja apurado exatamente a utilização e devida do nome da instituição, para que fique bem claro, inclusive, esclarecido esses fatos e para que isso também sirva de exemplo para que nenhuma outra institutidade utilize indevidamente o nome da OAB e de qualquer dirigente da nossa instituição. A OAB, todas as suas campanhas e promoções são das amplas divulgações no nosso site. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida com relação a desconfiar de alguém que está usando o nome da OAB para qualquer finalidade, que procure a nossa diretoria, procure aqui a nossa assessoria ou procure o próprio site da OAB do Paraná, que lá terá todas as informações. Outro golpe que tem se propagado pelas redes sociais e também pelos aplicativos de mensagens é sobre a Carteira Nacional de Habilitação. Ele induz o receptor à necessidade do pagamento de uma suposta taxa de anuidade. De acordo com o texto da falsa mensagem, a cobrança de quase R$ 300 valeria já a partir de 1º de fevereiro e, se o pagamento não fosse feito, poderia resultar em dívida ativa e invalidez ou cancelamento do documento. Não existe nenhuma previsão para isso, não existe nenhuma previsão no Código de Trânsito Brasileiro, não houve nenhuma lei também em tramitação, como diz na notícia falsa, que é uma aprovação de um projeto de lei, também não teve conhecimento de nada disso. Então é uma falácia mesmo, um boato, o pessoal não precisa se preocupar com isso. É sempre interessante que o pessoal tome um pouco de cuidado com essas informações e sempre busque o Detran através dos seus canais de comunicação, seja a internet, seja as próprias redes sociais, o canal do Detran nas redes sociais, para investigar esse tipo de informação.